Quando eu era pequena, engasgava, logo minha mãe gritava São Braz, São Braz, que no copo tem mais! Você tem como a outra memória com esse santo? São Braz, Bispo e Marte, bem conhecido pela benção da garganta que os devotos recebem no seu dia por velas abençoadas. Por ser cristão, foi perseguido, condenado e martirizado, mas os seus algozes não conseguiram lhe tirar a vida. Foi colocado em uma estaca, rasgaram-lhe a carne e milagrosamente não sucumbiu. Milagrosamente foi sustentado por Deus. Então tentaram lhe cefar a vida jogando no lago e novamente, milagrosamente, ele existe. Como se Deus mostrasse, o poder é meu e só eu posso lhe tirar a vida. Até que Deus aceita o seu sacrifício de amor, de Marte, e ele perde a sua vida. Se você está em estado de graça, em amizade profunda com Deus, todos os detalhes da sua vida são cuidados por Ele. Até mesmo quando Deus permite que você carregue uma cruz, pequeno ou grande, Deus quer nos dar um sinal da sua especial proteção. Por isso, assim como seus mártires, Ele nos protege, nos envolve com carinho e proteções milagrosas. Assim como Deus deu a São Braz, essa resistência sobre-humana, quase de super-herói, que essa seja a sua vida também. Observe as proteções de Deus, veja como Ele é bondoso em cada detalhe da sua vida. E se Deus permite alguma cruz, saiba que como aos mártires, Ele pede e espera o sacrifício de amor.